Quero pedir desde já que o Alexandre Silva mostre de longe, tá? Pra respeitar aí as famílias. Alguns caixões aí realmente foram quebrados aí, né? Alguns corpos ali, então a gente vai mostrar de longe. Pediu o Alexandre pra mostrar a imagem apenas daqui. Tá bom aí, tá bom aí, tá bom aí, tá bom. Pra respeitar as famílias. Uma situação muito complicada no cemitério municipal de Petrópolis. Mas muitas fotos foram tiradas hoje de manhã. Correram em muitos grupos do WhatsApp. A gente apurou e descobriu que realmente aconteceu isso aqui nesta madrugada. E a gente pode dizer também que muitas pessoas estavam dizendo que as fotos eram de 2022. Mas depois da nossa apuração a gente teve certeza aí que tinha acontecido. E aí veio agora fazer essa live pra vocês aí. Nós já tínhamos postado no Instagram do Giro Serra. E agora nós estamos aqui mostrando imagens ao vivo do cemitério municipal de Petrópolis. Uma situação muito complicada. Alguns familiares que sabem aonde o corpo dos dois entes queridos estavam. Já estão chegando aqui até o cemitério. Conversando com a administração, né? O pessoal da CONDEP por aqui também. O pessoal da divisão de cemitérios, a administração. Todo mundo aqui dando apoio às famílias aí nesse momento complicado, né? Que já é complicado perder um ente querido. Mais complicado ainda depois de algum tempo já sepultado acontecer uma situação como essa aqui no... Se a gente não resolver...